Música Bom gente, agora nós estamos indo lá para a mesoclínica A mesoclínica é um espaço muito completo Porque tem odontologia, tem medicina, tem a parte de estética Então a gente encontra muitos serviços E a mesoclínica está há muitos anos no mercado Então o recado que a gente quer dar hoje para vocês É que quando a gente faz alguma coisa, seja no rosto ou no corpo Ou até na parte odontológica É importante a gente fazer com quem tem muita experiência Esse é o nosso recadinho de hoje Ali na América Vespúcio, número 27 A gente já está chegando lá Bom, conforme eu fui dizendo para vocês No caminho aqui para a mesoclínica A mesoclínica é uma clínica Que tem tudo aquilo que a gente precisa Tanto a odontologia, quanto a parte estética Medicina E hoje nós vamos conversar com o Dr. Márcio Wagner Que é o responsável por essa área aqui da odontologia Aqui na mesoclínica Gente, é como eu falei para vocês antes A gente tem que contar com a experiência do profissional Hoje em dia tem muita gente fazendo procedimentos Com pessoas que não têm experiência E é isso que nos encanta aqui na mesoclínica Porque aqui a gente conta com profissionais Muito especializados e com muita experiência Isso é importante, não é, Dr. Márcio? Tudo bom, carne? Tudo Bom dia, boa tarde, boa noite Agora como nós temos as mídias sociais Exatamente Como nós temos agora o Instagram Então a pessoa pode estar nos vendo a qualquer horário do dia ou da noite Então assim, nós primamos pela qualidade de atendimento Nós primamos pela saúde De todos os nossos clientes em primeiro lugar E sempre nessa busca pela excelência Nós sempre procuramos trazer o que há de mais moderno e científico Tanto na medicina, tanto na odonto E hoje eu vou falar sobre um coringa Que é a ozonioterapia Tem se falado muito, debatido os efeitos dele Funciona, não funciona A ozonioterapia já é regulamentada para a odontologia desde 2015 E qual é a grande sacada do ozônio? O ozônio, ele é o terceiro agente oxidante mais poderoso do mundo O que que isso significa? Que ele é um importante anaerobicida Ou seja, mata bactérias anaeróbias Fungicida e virucida Então ele mata fungos e mata bactérias O que é? Exatamente Então assim, quando nós fazemos uma terapêutica Com a ozonioterapia O que que nós estamos fazendo? Nós estamos potencializando os nossos resultados Claro Então a pessoa tem um problema de gengiva Ela requer fazer uma limpeza Vai ser feita a limpeza tradicional E fazer a adição do ozônio Ele é bom também para quem tem problemas periodontais, doutora? Sim, ele é bom para problemas periodontais Ele é bom para problemas endodônticos Para quem vai fazer uma cirurgia de implante Para quem vai fazer uma cirurgia de siso Para quem tem distúrbios de articulação temporomandibular Então o ozônio, ele tem várias aplicabilidades Tudo depende da dose E da quantidade que tu vai utilizar Se eu tenho um foco infeccioso importante Eu utilizo altas doses para matar aquele foco Claro Agora, se eu estou fazendo um procedimento cirúrgico Que eu quero uma boa cicatrização daqueles tecidos Eu utilizo ele em baixas doses Para quê? Para ter um efeito bioestimulador Para auxiliar no processo de cicatrização E regeneração das feridas Vocês aqui na clínica, vocês são fãs do ozônio, não é? A gente tem até a hidrozonioterapia, não é? Na parte estética Sim Que é maravilhosa também, não é, doutor? Também, então assim, saindo um pouquinho da odontologia Então, a ozonioterapia tem sido utilizada muito Na área da medicina também, certo? E na área da estética, sim, em conjunto Então, por exemplo, nós temos aqui a hidrozonioterapia Que ela é uma hidromassagem ozonizada Então, ela faz toda uma renovação tecidual da nossa pele Ela estimula a microcirculação sanguínea Ela é ótima para estria, para flacidez, para tratamento de gordura localizada Então, assim, o ozônio, quando corretamente indicado e utilizado Só traz benefícios à nossa saúde Maravilhoso, não é, gente? A mesoclínica está sempre à frente de tudo que está acontecendo O doutor Tadeu e o Márcio são dois grandes estudiosos, não é, Márcio? Vocês estão sempre se informando, trazendo novidades, não é? E por isso que foram pioneiros em muitas coisas aqui no Rio Grande do Sul Em tratamentos, em tratamentos estéticos também, não é? E na própria parte da odontologia, não é? E nunca se esquecendo da saúde Porque nós sabemos que saúde e estética andam juntas Elas nunca podem ser separadas É isso aí, gente Vem você também aqui para a mesoclínica Porque aqui a gente sabe que está na mão, assim, ó De profissionais extremamente qualificados e renomados E que já tem uma história bacana aqui em Porto Alegre A mesoclínica fica na Américo Vespúcio, número 27 Sete